Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, pra gente de montaria. Pra gente de montaria, hoje virei este lugar, pra mim é uma alegria, e hoje vou demonstrar, se tenho na sabedoria. Oh menina Carminha, olha tu menina Carminha, és a mulher elegante. És uma mulher elegante, e eu sei que nas tê antigas, diz tu percebes bastante, agora vou saudar, tudo aquilo que é imigrante. Já te digo num instante, já te digo num instante, abre-te minha garganta. Abre-te minha garganta, a todos quero saudar, é o dever de quem canta. Mas de nada te adianta, mas de nada te adianta, já conheço o teu cantar. Já conheço o teu cantar, para senhoras e senhores, boa tarde, lhes vou dar. Aqui neste cantinho, que por nome tem espantar. Até me está agradar, até me está agradar, até me está agradar, de hoje estar a vosso lado. De hoje estar a vosso lado, é o lugar de espantar, tu vais ficar espantado. Com o meu devido cuidado, com o meu devido cuidado, com o meu devido cuidado, se não falo até morro. Se não falo até morro, mas também queria saudar, olha o senhor do socorro. Que está dentro da capela, que está dentro da capela, soei mais em veneranda. Soei mais em veneranda, me docau ao meu senhor, e sigaibus a varanda, e sigaibus a varanda. Vim de cá para a minha beira, e nesta tarde protegei, a carminha e o subalheira. Se não és-te para a cantadeira, se não és-te para a cantadeira, tu hoje és o meu amparo. Tu hoje és o meu amparo, é o senhor do socorro, e também o santo amaro. Onde vem o meu parceiro, é que a telinha assim é, onde vem o meu parceiro. Onde vem o meu parceiro, só digo aquilo que sei, para a gente deste terreiro. Onde vem o meu parceiro, só conhece o santo amaro, é o quinto de janeiro. As couve nascem dos netos, as couve nascem dos netos, e o neto nascem dos troços. E o neto nascem dos troços, mas olha que o santo amaro, é debulgado dos ossos. Eu nunca vi o meu esticotete, olha jogando em tanto no partenho. Olhando o meu desticotete bem? E nos teus como estás? E nos teus como estás? No cantar ao desafio, Há horas boas e más. Agora, boas e más Tu virás e ergoentas E olha embora não vá Tens arte de satanás Tens arte de satanás Olha bem para o que te vê Olha bem para o que te vê Olha bem para o que te vê Mas eu venho em paz O anjo do céu sou eu Eu quero agradecer Eu quero agradecer Que já sei que vão por ela Porque já sei que vão por ela É quem me foi convidar O senhor José Cancela A mulher aqui é que manda Ao senhor José que é festeiro E também a dona Fernanda O dinheiro a vida comanda O dinheiro a vida comanda Que subiu ao alto da serra Subiu ao alto da serra Subiu ao alto da serra Mas voando é demais Até nos provoca guerra Uma menina de molentas Uma menina de molentas Uma menina de molentas Esta tarde é o seu amparo Esta tarde é o seu amparo Para que o ser mais depressa Pegue-se com o santo amaro É uma coisa que eu reparo É uma coisa que eu reparo E não queria desejar E não queria desejar Era assim de uma moleta Que tu estás a precisar Eu sei que tens duas pernas Eu sei que tens duas pernas Não te metas em casa Olha aí Não te metas em casa Olha aí Deixa a menina bancar Porque criticar é feio Precisavas de uma moleta Olha para a tua perna do meio Olha pernas tenho três Olha pernas tenho três Eu não armo confusão Eu não armo confusão Mas olha por minha desgraça São duas é que se agostam E se tu queres ver a outra Olha passa-lhe aqui a mão Era um boi de comissão Era um boi de comissão Eu juro e tenho fé Eu juro e tenho fé Se olhes a terceira perna Homem que chega-se ao pé Alegre da minha vida Põe-te de pé ao chimpanzé Alegre da minha vida Alegre da minha vida Eu não quero pôr a mão Se não fico triste e agressiva Tu tens que ser decidida Tu tens que ser decidida Ou põe a mão ou não Olha pois a mão ou não Sobre esses calcinha arrancas Tirava-te por no chão Se me apresia mais nova Se me apresia mais nova Com esta forma de cantar Com esta forma de cantar Te adizo, ó Carminha Tu não me ia escapar Tu deves estar a sonhar Tu deves estar a sonhar E andas a arder em braça E andas a arder em braça Se acaso estás com o comissão Deixasses a ficar em casa A Carminha não se atrasa A Carminha não se atrasa E para isto tem paciência E para isto tem paciência Eu não olho para a tua idade Quero ver a inteligência Para agradar a assistência Para agradar a assistência Visto aquilo que me convenha Visto aquilo que me convenha E em primeiro lugar Eu tenho que me sentir bem Se te aparecesse novinha Se te aparecesse novinha Oh homem, tu já estás vermelho Oh homem, tu já estás vermelho Mesmo assim sou mais nova Que tu estás um burro tão velho Assim rezo o evangelho Assim rezo o evangelho Na praça vendi morangos Na praça vendi morangos Tu estás velha e o estovelo É desgraça de nós ambos Não tu dizer, oh menina Não tu dizer, oh menina Olha que o povo a temara Olha que o povo a temara E também te bala pomada Que tu colocas na cara Mas que cantoria tão rara Mas que cantoria tão rara E eu com esta não me agacho E eu com esta não me agacho Não é este sem vergonha na cara Que a mim me bota abaixo Vem para aqui armado em macho Vem para aqui armado em macho A cantar até faz espuma Vai nanar a sua olheira Que não balas coisa nenhuma Se não vou nos enganos As minhas rugas são beleza Porque não vou nos enganos Porque não vou nos enganos Mas olha que entre nós os dois Há defesa de dez anos É de lhe tirar o chapéu É de lhe tirar o chapéu É de lhe tirar o chapéu Mas não daqui eu dez anos Para mais figura do rio Tu olha bem pra mim Eu sou da sua olheira Olha, tu olha bem pra mim Olha, tu olha bem pra mim Eu sou quase como um preguinho Pareço um maniquim Caralho Quem dera que fosse assim Quem dera que fosse assim Fica escrito numa loisa Fica escrito numa loisa Fica escrito numa loisa Mas deixa lá meu amigo Mas deixa lá meu amigo Mas deixa lá meu amigo E tu canta à vontade E tu canta à vontade E tu canta à vontade Para isso vimos aqui Para alegrar a sociedade E entre nós sua olheira Sempre existirá amizade A água no rio corre A menina fica à vontade Que a água no rio corre A água no rio corre Insulta-nos um ao outro Mas a amizade nunca morre Tu anda do teu vagare Tu anda do teu vagare Que eu não mudo de assunto Que eu não mudo de assunto Tu está morta por parar E já lutarei nisso ao mundo Os dois fazemos um conjunto Os dois fazemos um conjunto Olha bem a quadra minha Olha bem a quadra minha Tu mandas bandar devagar O meu coração é divinha Porque se eu aperto um pouco Fico a cantar sozinha Num lugar tão bonito Num lugar tão bonito Que pertence à montaria Que pertence à montaria Que pertence à montaria Como disseste-os a bocado Nesta bela companhia A deslovar para Guimarães Resistado este dia Neste dia de domingo Hoje a minha montaria Neste dia de domingo Neste dia de domingo Eu tenho categoria Para deixar cá um carinho Queria-se cantar sozinha Ela queria cantar sozinha Vendo o que ela citou Mas hoje em montaria Esse prazer não lhe dou Pois alto aí parou Pois alto aí parou Não é verdade, meu senhor Não é verdade, meu senhor Diz que o que vim é por comichão E ele está cheio de calor Mas se acaso quiseres doar Mas se acaso quiseres dar Eu vou-te dar um conselho Eu vou-te dar um conselho Olha, diz-te lavar ao rio Que já dizia o Evangelho Aqui passa o rio Lancora Aqui passa o rio Lancora Onde vem, ó meu amigo Onde vem, ó meu amigo Podes ir dar um mergulho E assim já não corre o espelho Isso não é do meu agrado Para lhe ir embrulhar ao rio Isso não é do meu agrado Isso não é do meu agrado Também venho antes de vir Por isso venho lavado Eu vou ter de ter cuidado Eu tenho que ter cuidado Que na garganta fico rouco Que na garganta fico rouco E hoje por estar ao teu lado Chega-lou a casa, toma o outro Eu já vi que sabes pouco Eu já vi que sabes pouco Mas a pruma está ao meu lado Mas a pruma está ao meu lado Escusas de tomar banho Que aqui ficas imperfumado Eu já me ponho alerta Meu amigo, sua lheira Eu já me ponho alerta Eu já me ponho alerta Olha mais imperfumado E com a mente mais aberta Eu fiz uma descoberta Eu fiz uma descoberta Hoje é aqui na montaria Hoje é aqui na montaria E já vi que não está certa Tens pouca sabedoria Mas eu vou-te ajudando De margarinho de amor Mas eu vou-te ajudando Mas eu vou-te ajudando E se quer minha menina Até te vou-me iscando Até te vou-me iscando Não tenho a ideia confusa Passei a mal no tecido Eu me sinto a tua bolsa Mas isso comigo não se usa Mas isso comigo não se usa E não te vou-te dar prazer E não te vou-te dar prazer Nem me tocas na blusa É apenas para ver Porque se me pões a mão Porque se me pões a mão Quem fica suja sou eu Quem fica suja sou eu Depois tenho que ir pra cascata E me lavar na janela do céu Até podes ir pro inferno Se te quiser me amar bem Até podes ir pro inferno Até podes ir pro inferno Tanto te lavar no calor Tanto te lavar no calor Como te lavar no inverno Eu vim pra te recorde Lava até onde quiseres Eu vim pra te recorde Eu vim pra te recorde Para quando não nos encontrarmos A ver se será melhor Podia-te dar pra pior Podia-te dar pra pior Não sejas assim tão ruim Não sejas assim tão ruim Viestes pra bater recorde Mas o teu recorde chegou ao fim Tu sejas uma mãe humilde Tu sejas uma mãe humilde E com bastante simplicidade E com bastante simplicidade Deixa lá de ter mania E mostra a tua verdade Não agradamos a todo mundo Tu sabes bem sua alheira Não agradamos a todo mundo Não agradamos a todo mundo E ao senhor do socorro Vou pedir um sentido profundo E abençoai toda a gente E abençoai toda a gente Idosos de juventude Idosos de juventude Meu santinho milagroso Dói-nos a tua boa saúde Já conheço a tua atitude Já conheço a tua atitude Não há frade, não há monge Não há frade, não há monge Pode-se ir com a corda raspa Que tu já não vais para longe Eu vou lhe pregui-me, Marais Não pudi-se irá per mim Eu vou lhe pregui-me, Marais Eu vou lhe pregui-me, Marais Que Deus queira abençoar Quero uns filhos, quero uns pães Capela não é uma igreja Eu já estou a olhar pra ela Capela não é igreja E que nesta hora, menina Olha como eu estou bem tudo teio Tu bem está uma arranjadinha Tu bem está uma arranjadinha Olha como esse cordão duro Olha como esse cordão duro Prometo, não digo nada Se eu sou mulher de levador Mas eu queria ver mais a mais Os arras no meio da dor Em mim eu tenho um tesouro Em mim eu tenho um tesouro E bastante habilidade E bastante habilidade Foi menina e foi moça E não escondo a minha idade Mas agora para esse tesouro Oh, homens, tu já vens tarde Suelheira, meu amigo Suelheira, meu amigo Tu vais levando aos poucos Tu vais levando aos poucos Isto é apenas desafio Ainda me chamam loucos Mas não te deves agradar Olha das mulheres dos outros Porque sabes, oh meu amigo Porque sabes, oh meu amigo Não mandes arrastar a asa Porque te pode acontecer Encontras outro em casa Não te fujo ao respeito Nem estou a arrastar a asa Nem te falto ao respeito Nem te falto ao respeito Quando o homem que é casado A tudo isso está sujeito Uma tarde de calor Se encontra-se outro em casa Nesta tarde de calor Nesta tarde de calor É sinal que eu não presto E o outro será melhor Mas que rico cantador Mas que rico cantador Por esta eu esperava Chegavas a casa E vias outro Essa é que eu não contava E tenho a firme certeza Que até espingarda se levantava Vamos lá para o intervalo Vamos lá para o intervalo O pequenino intervalar Pequeno pré-intervalar Porque há aí umas rifas E precisam de rifar Logo torná-nos voltar Logo torná-nos voltar Deixa-me assim dizer Deixa-me assim dizer Que no lugar de espantar Contigo é um prazer Para mim para a memória Um copo eu vou beber Para mim para a memória Para mim para a memória Para isto é que é ser Que no fraco não renda a história Vamos descer lá para baixo O soalho, a ireia e a carminha Olha, vamos descer lá para baixo Vamos descer lá para baixo E logo na segunda parte Eu vou furar o flubo ao baixo Menina, eu não me relaxo Menina, eu não me relaxo Nem sou um malabarista Nem sou um malabarista Eu vou descer lá para baixo Como o condom do martista Eu tenho um golpe de vista Eu tenho um golpe de vista E também já dei por ela E também já dei por ela Eu tenho um golpe de vista Eu tenho um golpe de vista E também bastante goela Nós estamos na Serra Amarela Nós estamos na Serra Amarela E vamos então descer E vamos então descer Preparado para a segunda parte E lá é que se vai ver Muito obrigada Obrigado, até já